Olá, meus amores, tudo bom? Bom, eu estou começando aqui, então, fazendo um jabazinho dos meus livros. O link está sempre aqui na caixa de descrição, se vocês quiserem conhecer. E eu vou falar sobre o tal do Oli Bursin, que o Kerem Bursin tem falado muito e o pessoal tem perguntado, Rafa, você sabe o que é isso? Gente, entrando lá na página, a gente descobre que é uma experiência virtual com ele que terão alguns itens para venda, para adquirir, ou uma NFT. NFT é aquela figura digital, que é exclusiva. E, algumas vezes, ela pode ser printada, ou seja, impressa e entregue para a pessoa. Então, quando você vê ali, quer um vídeo personalizado? Sim, ele pode fazer, de repente, com ele ou com alguma experiência de inteligência artificial. Ah, participar de um evento com ele? Sim, você pode participar, de repente, de uma live com ele? Sim, isso acontece. Mas só que o pessoal está muito empolgado achando que, pagando, sendo desse clube, vai ganhar viagem, vai ganhar... E, assim, eu... Pelo que eu pesquisei, eu não vi nada disso. Eu vi itens impressos, autografados, pelo Álvaro Morte, que é o professor de La Casa de Papel. Inclusive, quando o Queren esteve na Espanha, os dois estiveram muito próximos por causa desse projeto. O Oliver, isso é um projeto de inteligência artificial com eventos, né? Que sejam online. Não quer dizer que, assim, ah, você quer jantar com o Queren, que ele vai estar ali disponível para você, e vocês vão marcar um encontro lá na Turquia ou em Paris. Então, assim, não é... Ah, pode ser que tenha um sorteio? Sei lá, isso eu não vi no Álvaro Morte, tá, gente? Eu peguei até o videozinho onde ele explica melhor. Então, eu vou colocar para vocês os vídeos do Queren pedindo para se inscrever. A experiência para comprar começa dia 29 de novembro. Pelo que eu entendi, ela é... Ela não é limitada a número de pessoas, mas ela dura um tempo. Pelo que eu vi do Álvaro Morte, que o pessoal estava reclamando que tinha que comprar logo, senão ia acabar. Ou seja, não vai ficar de eterno. É pago em dólar, né? O euro, nem sei, acho que é... Está em espanhol e em inglês. Então, é uma experiência também para a galera da Espanha, né? E para os países hispânicos, enfim. A gente também é país considerado... Hispânico não por causa do idioma, mas latinos, né? Mas, enfim, é essa a experiência. Então, não se animem achando que vão encontrar com o Queren, nada disso, porque as experiências que eles estão é tudo online, tá, gente? E eu nem sei, na verdade, se é ele mesmo que aparece ou se é uma inteligência artificial, porque se vocês verem a arte, tem inteligência artificial. Eu vou colocar os trechinhos aí das propagandas e uma fala dele pedindo para se escrever que está legendada, que eu peguei do fã-clube, além do vídeo do Álvaro Morte, onde ele explica a experiência com ele, que provavelmente vai ser muito parecida com a do Queren. Eu vou ter que tirar o áudio por direito autoral, mas ali está escrito, imagina, imagina um fã-clube oficial, imagina passar por experiências únicas, de arte únicas vinculadas a mim, imagina ter acesso a um metaverso, ou seja, está vendo, exclusivo, desenhado, que você pode conhecer, encontrar e interagir comigo. Imagina adquirir merchandising oficial, que eu te envie cartas, que você possa compartilhar suas artes comigo e desfrutar de um conteúdo exclusivo em nossa sala de cinema virtual. Imagina interagir com outras pessoas, com os mesmos interesses e gostos que você. Imagina poder passar por experiências inesquecíveis. Esse é o clube, esse é você, enfim, aí tem aí o Oliver's. Vamos ver o próximo videozinho. Nesse próximo vídeo, ele mostra o merchandising, que vai ter alguns merchandising, ou seja, vai ser camiseta com ele, vai ter canecas, que ele está vendo aí, está mostrando. E aqui eu não consegui, gente, o legendado. Minha nova coleção estará no Oliver's. Então, se inscreva, aproveite, e seja parte do clube. Vou colocar o Dorma no Morte, é o que ele fala. Imagina conhecer um lugar, estar num lugar, conhecer pessoas de diferentes partes do mundo que dividem os mesmos interesses que os seus. Aí ele mostra o que é. Tem adesivo, aprender como cozinhar com os melhores chefes, fazer sessões de treino com profissionais, fitness, engajados com literatura, esporte, arte, jogos, tudo o que você desejar. Uma comunidade, onde você pode aprender, dividir, trocar experiências, sem fim de entretenimento. Isso é Oliver's. Então, está aí explicado, gente. Dia 29 de novembro, quem tiver interesse e dinheiro, escreva.